Meus amigos, assistem esse vídeo até o final, Salmo 91 e uma oração, para a proteção da sua casa. Amém? Assista até o final e Deus vai abençoar você. Assista quantas vezes for necessário. A sua verdade é pavês e escudo. Não se assustarás no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissesse o Senhor o meu refúgio, fizesse do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará a tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspica, carasso, os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou ao amor, eu livrarei. Poloei a salvo, porque conheces o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Responderei na sua angústia, eu estarei com ele. Livraroei, glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostarei a minha salvação. Ó, Pai querido, Pai amado, abençoe os teus filhos, Pai. Visita todos os teus filhos agora, nesse momento, Pai. Ó, Pai, visita todos os teus lares. Acambe seus anjos ao redor de cada irmão, cada irmã que está assistindo esse vídeo, Pai. Cobre com o teu sangue, com o teu manto sagrado, Pai. Acambe seus anjos ao redor de cada família. Guarda e proteja a livra do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ó, Pai amado, Pai querido, toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. Visita esse irmão, essa irmã que está triste, está angustiado, está querendo tirar a vida. Cobre eles com o teu sangue, Pai. Não permita que a maldade venha tomar conta deles e da casa deles, que o mal venha chegar até eles. Não permita. Acambe seus anjos ao redor deles. Ó, Pai amado, Pai querido, assim diz a tua palavra, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra de potente. Ó, Pai amado, Pai querido, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó, Pai nosso, que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo o mal. Pois teu é o reino, poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ó, Pai amado, Pai querido, visita esse irmão, essa irmã. Ó, Jesus, que eles venham ter uma noite de descanso, uma noite de paz, de tranquilidade, o Senhor guardando eles, Pai. Guardando, protegendo eles, enchendo eles de paz, de alegria, de amor. Ó, Pai querido, a paz no coração que venha se deitar e dormir tranquilo, Pai. Pai querido, Pai amado, toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação que seja dado ao Senhor, Pai. Abençoa esse irmão, essa irmã, essa família que está triste, que perdeu seu ente querido. Ah, Jesus, consola essa pessoa, Pai. Teu Espírito Santo venha consolado. Essa família, Pai querido. Essa família que perdeu tudo nas enchentes, Pai querido. Perdeu suas casas, seus matas, seus móveis, suas roupas. Atende, queridos. Guarda essa família, Pai, no poderoso nome de Jesus. Ó, Santo, Poderoso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação que seja dado ao Senhor. Ah, Paisinho querido, o Senhor é lindo e poderoso. Ah, Pai. O Senhor disse, o que habita no esconderijo do altíssimo descansa na sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará do laço do passarinho e da peste perniçosa. Cobre-te-á com as suas pernas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai humilde ao teu lado, dez mila à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois, se o Senhor é o meu refúgio, fizesse o altíssimo a tua morada, nenhum mal te descenderá. Vaga algum chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardes em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspica, carás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu livrarei. Poloei a salvo, porque conheço meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrei a minha salvação. Ó, Paisinho querido, Paisinho amado, seja o que essa família, Pai. Essa família que está derrotada, essa família que está nos celeiros vazios. Ó, Pai, derrama a tua presença sobre eles. Cobre eles com o teu sangue. Abre as portas que estão trancadas para esse irmão, para essa irmã que está desempregada. Dê um trabalho para esse irmão, para esse irmão. Ó, Pai querido, abre as portas, repreende todo o mal do alto da cabeça, a planta dos pés. Santo, poderoso Deus, tanto sofrimento na vida do teu povo, Pai. Ah, Pai querido, os hospitais estão cheios de pessoas enfermas com essas pandemias, Pai querido. Epidemia, Senhor. Ó, Pai querido, livra essa pessoa das epidemias. E todas as epidemias que estão acontecendo, que estão por vir, Pai. Acampa o seu sangue ao redor de cada um. Guarda e proteja todos, Pai. Cobre com o teu sangue, Pai. No poderoso nome de Jesus, Pai. Ah, Santo Deus de Israel, nós te amamos, te adoramos. Toda honra, toda glória, todo louvor. Todo louvor e exaltação seja dado ao Senhor, Pai. Glorificado seja o teu santo nome, Paizinho querido. Nós te amamos, te adoramos, Pai. Não somos nada sem a tua presença. O Senhor disse, sem mim, nada podeis fazer. Ah, Jesus querido, que essa palavra venha a se cumprir na vida do teu povo, Pai. Tanta gente sofrendo, Pai. Exaltado seja o teu santo nome. Guarda e proteja todos eles, Pai. Entregamos a vida deles nas tuas mãos, para a honra e glória do Senhor, Pai. No poderoso nome de Jesus. Amém.